Exato, ó, a gente tá chegando no final, mas ainda tem que falar de um assunto com você que é sobre o Hendrick, né, cadê, deixa eu ver, até coloquei aqui, mas não tô achando, mas o Hendrick teria recebido, ó lá, o PSG teria oferecido, o Palmeiras não confirmou, falou que é mentira e tal, 103 milhões pelo Hendrick, eu acho pouco, né, Edmundo, por um jogador do tamanho da evolução que ele pode ter pela idade, né, por mais que ele fique mais dois anos, 103 milhões, se vier, vai, essa proposta, seria muito pouco, né? Muito pouco, muito pouco, eu acho que o Hendrick tem que jogar bastante ainda com a camisa do Palmeiras, fazer muitos gols aqui, porque ele vai fazer parte desse próximo ciclo da seleção brasileira, então ele vai valer muito mais, se for esse o valor, eu tenho certeza que algum time brasileiro paga, e pode ser o Vasco, verdade, eu também acho, até porque é um baita investimento, não, mas o... Agora, ele pode pensar assim, pô, morar em Paris, jogar ao lado do Mbappé, do Neymar, do Messi, isso pode seduzi-lo, mas me parece que não, dizem que o menino tem a cabeça boa, ele tá entrando aos poucos, tá entrando devagar, vai ser campeão brasileiro, no seu primeiro ano de profissional, com 16 anos apenas, então ele tem... Tá vivendo o vestiário ali, né? É, tem muita, muita, muita coisa pra ele aprender ainda, antes de se transferir pra Europa. Tchau!